Mais um minuto do vinho, né? Demorou do episódio anterior pra esse, mas tem uma surpresa. Nesse episódio é o primeiro vinho nacional que eu vou lhes apresentar. Um vinho diferenciado, né? Um vinho que não é de uva. Já adivinharam qual é? Esse aqui, ó, o vinho de Amora. Tá ok? Então vamos pra mais um minuto do vinho. Um tempo dedicado pra um amador comer ou degustar dessa bebida maravilhosa. E esse vinho aqui é da região sul de Minas. E ele tem 43 calorias para cada 100 gramas. É um vinho que vem na garrafa de 750 mililitros. E tem a opção de ser seco, que é isso que eu vou degustar. E suave também. O seco, zero sacarose, zero açúcar, glicídio, o que vocês preferirem, né? E o suave, ele tem uma quantidade de açúcar. Que tem até um vídeo que eu vou mostrar já já pra vocês. Onde o produtor dele coloca açúcar, joga o açúcar, né? Pras leveduras. É muito legal. Vocês vão ver aí. Conhecer o senhor Paulo, que é o produtor do vinho, né? Mostrou toda a plantação, o cultivo da amora. Onde não faz uso de química pesada, de agrotóxico na produção das amoras, né? Na cultivação das amoras. Todo o processo artesanal que ele faz, ele me mostrou. Eu vou mostrar alguns vídeos no final, né? Pra vocês. Então, assim, vale a pena. É um vinho nacional. E vamos degustar. Sugestão. Ele tem que ser degustado bem gelado, tá legal? Coisa que chama a atenção, né? O perfume da amora doce. Quando você abre a garrafa, você já sente esse perfume delicioso, né? Maravilhoso da amora. Deixa eu olhar aqui. Ele não é muito translúcido, né? Também não é muito opaco. É um vinho... Vamos degustar. Vamos atacar logo, né? Enquanto eu ataco, eu vou falar de algumas características da amora preta. Saúde. Primeiro item que eu vou falar. Doçura. Ele é um vinho seco, não leva açúcar. O açúcar que contém aqui é a frutose, tá? A glicose também da própria fruta, né? Eles não colocam sacarose, açúcar de mesa, de cozinha no vinho. Mas é doce, né? Você vai ver. Não é aquele doce de enjoar, mas um vinho doce, sim. Eu acho ele mais doce do que... Mais doce, não. Tão doce quanto muitos suaves que colocam açúcar feito de uva, né? Então, a doçura é de média pra alta. Acidez. Ele é um pouquinho ácido, não é muito não. Até porque a amora tem o pH ácido aí. Ele é um pouquinho ácido, tá? Mas só que não é muito, não. Teor alcoólico. Tá 13%, 11%, 11%. Ele não é muito alcoólico, né? 11%. A gente costuma ver vinho de 13, 12,5%. Mas como é um vinho doce, gelado, gostoso, né? Esse seco, suave, pro paladar de algumas pessoas vai ser melhor ainda, né? Pro meu seco já tá maravilhoso. Então, assim, a pessoa vai bebendo, vai bebendo, vai bebendo. Tem que ter cuidado pelo fato de ele ser um pouquinho doce, né? Mas é delicioso. Então, assim, doçura de média pra alta, né? De média pra alta. Não muito enjoativo. Acidez. De média pra alta também. Um pouco ácido. Teor alcoólico. Eu achei fraco, né? Eu achei fraco. Baixo de teor alcoólico. E eu vou falar de algumas características da amora preta, que vocês vão encontrar linkado atrás. É um artigo científico, né? Está no portal da Cielo. E é da revista Ciência Rural, que fala um pouco sobre a amora preta, né? É um artigo de 2012. Fala que a amora preta, né? É rica em vitamina C. Por que eu estou falando isso? Eu tenho muitas pessoas, né? Que falam sobre o vinho de amora, vêm procurar sobre o vinho de amora. Inclusive, fala que é recomendação médica. O médico recomenda que a pessoa, né? Beba amora, ou vinho de amora preta, né? E na amora deve, são mulheres, segundo os médicos, para controle hormonal, né? E nesse artigo, que está linkado lá embaixo, né? Fala que a amora preta é rica em vitamina C, complexos, né? Vitamina complexo B e A. Também é rica em fibras e ácido fólico. Tudo isso nessa frutinha aí. É rico ainda, né? Em ácidos graxos essenciais que devem ser obtidos por dieta. Mas pelo menos aqui no Rio de Janeiro, né? A gente não tem muito esse costume. Não é uma fruta que você compre com facilidade, como uma banana, como uma maçã, como uma manga, como um coco, entendeu? Então, assim, existem maneiras de você obter determinados aminoácidos, determinadas vitaminas, etc, né? Através da dieta ou através de suplementação. Agora, através do vinho aí. Já que ele é rico em ácidos graxos essenciais. E esse composto, segundo o artigo lá de 2012 da Ciência Rural, é muito importante para regular várias funções do corpo, né? Esse aí foi um artigo que foi pesquisado, foi estudado, né? Tem uma validade científica, sim, tá? Depois vocês podem pesquisar lá. E várias funções do corpo, esse vinho serve para regular. Quais? Pressão arterial, tá? Viscosidade sanguínea, imunidade, resposta inflamatória. Ele contém antocioninas, né? Substância que evita a formação de placas de gordura nas artérias. E aí isso faz com que o sangue flua melhor, né? E não tendo um aumento de pressão arterial. Então, tá uma boa sugestão. É um vinho que eu revendo, né? Quanto que pagou, Leandro? Quanto que pagou nesse vinho? É um vinho nacional e eu comercializo ele por R$24,99, tá? Tá no preço dos vinhos nacionais que a gente encontra. E você pode ver na internet a R$39, depende, a R$33, a R$29, a R$24,99, mesmo diversos valores. O melhor vinho é aquele que lhe satisfaz. Então, vinho de amora, na minha opinião, doçura de média para alta. Acidez, um pouquinho ácido, né? Ter o alcoólico baixo e bem leve. Vale a pena conferir esse vinho nacional. Abração, fique na paz e fique com os vinhos. Aqui é o processo de filtragem da cachaça, não é, seu Paulo? Não, não é? Amarelo, amarelinha. Nossa, o cheiro, meu Deus do céu. Olha aqui. Ainda tem outros filtros. Primeiro aqui, depois lá. Duas vezes. É. É. Então... Obrigado.